E aí pelo lado esquerdo, vai passar o Mazilela, o Pianar carrega, olha lá volta para o Pianar, buscou a tabela, abertura para o Mazilela, já olhou para a área, encarou a marcação, ganhou, Mazilela vai tentar cruzamento, bateu para trás, o chute, gol da África do Sul, o Parker, na jogada do Mazilela pelo lado esquerdo, insistiu, e tocou para trás, o Parker de perna esquerda, fundo do gol, 1 para a África do Sul, 0 Nova Zelândia, André Lofredo, conseguiu espaço, olha o alívio do Joel, conseguiu espaço pelo lado esquerdo, boa descida, o Mazilela já tinha descido bem por ali algumas vezes, encontrou bem o fundo, fez um cruzamento para trás, procurando o Parker, e o Parker se redimindo, ele que deu azar na última partida contra o Iraque, acabou salvando o gol da própria África do Sul, em cima da linha, a bola bateu nas pernas dele quando ia entrar, e agora ele chegou lá, e colocou para dentro o Bernard Parker, que joga no Estrela Vermelha, da Sérvia, aí o Joel abraçado, a festa, primeiro gol da África do Sul na Copa das Confederações, e um gol muito importante, porque a África do Sul precisa fazer contra a Nova Zelândia. Aí o Fantani, entregando ali para o Modizzi, Piena, abertura para o Mazilela, vem cruzamento, entrou na área, tocou, gol da África do Sul, e de novo do Parker, e novamente com o Mazilela pela esquerda, desvio na primeira trave, fundo do gol, dois África do Sul, zero Nova Zelândia, dando certo o esquema pelo lado esquerdo da África do Sul, Lofredo. Jogada iniciada pelo Pienaar, exatamente do mesmo jeito que a África do Sul jogou no primeiro tempo, levando o maior perigo pelo lado esquerdo, com o Pienaar armando a jogada para o Mazilela, e vamos lá, o Mônica não está com nada, passar por ele é uma moleza. Claro que não quero desvalorizar o trabalho do Mazilela, um dos melhores jogadores da partida, mas o lado direito da defesa da Nova Zelândia é fraquíssimo, e a África do Sul descobriu como jogar por ali. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto